As inscrições no programa Renda Família Mais Mulher foram prorrogadas e vão até sexta-feira. Vamos ver. A Gisele está grávida de seis meses e tem mais três filhos em casa. Desde o início da pandemia está desempregada, depois que a confecção em que ela trabalhava fechou. Ela recebe apenas R$ 83,00 do Bolsa Família e vive de ajuda. Eu não tenho quem me ajuda, só minha mãe. Minha mãe também, ela já é mais de idade, né? Tem problema de saúde. Para ajudar pessoas como a Gisele, a Prefeitura de Goiânia lançou o programa Renda Família Mais Mulher, que oferece R$ 300,00 para compra de alimentos durante seis meses para mulheres de baixa renda. O importante é que a renda família total da casa dela esteja abaixo de um salário mínimo e meio, o que caracteriza o critério de pobreza e que mostra que aquela mulher está tendo dificuldade, inclusive, de alimentar seus filhos. Em uma ação intensiva, cerca de 30 servidores trabalham até sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde, no CRAS do Jardim Curitiba, realizando a inscrição para o programa da Prefeitura. Hoje pela manhã, no CRAS, muita gente aguardava para fazer o Cade Único e a inscrição para o programa da Prefeitura de Goiânia. Para ter acesso ao programa Renda Mais Mulher da Prefeitura de Goiânia, a mulher precisa estar cadastrada no Cade Único, o Cadastro Único do Governo Federal, que dá acesso a todos os programas sociais. Após esse cadastro, é preciso esperar 24 horas para que seja gerado um número de NIS. E só então a mulher pode procurar as agências do Atende Fácil pelo site ou também os CRAS para fazer o cadastro. As inscrições para o programa Renda Família Mais Mulher seguem até o dia 31 de março. Esse programa, ele tem um viés realmente para atender aquelas que precisam. Então são regras simples. Tem que ser mulher, ter acima de 18 anos, se for mãe, é de 16 anos acima, quando não é mãe, é acima de 18 anos e que esteja passando dificuldade, inclusive, de alimentos.